Como vai doutor? Fica a vontade. Em que que posso ajudar? Ah, caso Geni. Bom, como o senhor sabe, Euclano se envolveu com Geni logo que ficou viúvo. Euclano sempre teve problema de pegar e assumir as dificuldades da vida. Por quê? Porque as tias sempre cuidaram dele, excessivamente. Essas tias, elas são solteiras. A gente mora com tias solteiras. E elas sempre cuidaram de Euclano. Muito. Depois, quando o Serginho nasceu, piorou. Euclano sempre teve uma vida muito fácil. Diferente de mim. Eu não. Eu sempre tive que lutar muito. Teve uma vez que eu precisei de Euclano. Eu fiz um negócio e tava complicado, tava quebrando. Pedi ajuda pro meu irmão. Mas ele não ajudou, não. Ele deixou eu quebrar. Enfim. Como é que o Euclano sempre teve essa vida fácil. Quando ficou viúvo, não soube... Não soube se resolver, não. Aí as tias pediram ajuda pra mim. Pra mim! Pediram pra eu ir atrás do padre. Eu atrás do padre. Minha cara. Claro que eu não fui atrás de padre. Fui atrás de Geni. Aquela mulher maravilhosa. Que eu conheço com uma palma das minhas mãos. Eu sabia que ela ia dar conta. Conversei com ela e... Falei, Geni, seduz esse homem. Faz esse homem ser homem de verdade. Porque até então não era, não. Não sabia o que era bom. E seduziu mesmo. O cara ficou louco. Louco! Agora, o senhor acha que um homem de classe média, família tradicional, o senhor acha que ele ia assumir uma prostituta? Não. Não ia. Então ele levava Geni pra uma casa lá, meio escondidinha que ele tem. Uma vez ele foi. Eles ficaram três dias e três noites numa orgia sexual. Então eu resisti. Falei, Sérgio, vamos dar uma volta. Eu precisava mostrar pro menino o que era a vida. A vida que ele tinha entre quatro paredes não era real. Essas tias, esse pai. Só que o menino o menino enlouqueceu quando chegou lá e viu o pai e Geni no quintal da casa pelados. Aí o menino foi pra um bar, arrumou briga, foi preso e o resto do senhor sabe. O senhor sabe que ele foi violentado lá na cadeia pelo ladrão boliviano. Eu tinha que eu tinha que fazer Serginho se recuperar disso. E aí eu perguntei, Serginho, o que você quer fazer? Como que eu posso te ajudar pra melhorar? Pra sarar disso? O que Serginho falou é que queria ser vingado do pai. Aí eu só ajudei ele, só. Eu não tenho culpa nenhuma, não. Eu só ajudei Serginho. Serginho fez Geni se casar com o pai. As tias as tias acharam que ia. Aí então Geni era uma santa, nunca tinha sido uma prostituta. E aí Serginho começou a ter um caso com a esposa do pai. É. Amante da esposa do pai. Só que Geni Geni se envolveu emocionalmente com esse menino. Sei lá o que aconteceu. Ela, com uma experiência de vida, se envolveu com o menino. E aí quando o menino resolveu ir embora, porque ele quis ir embora do país. Ele já tinha feito o que ele queria fazer. Ele foi embora do país com o ladrão boliviano. É, doutor. Ele foi embora com o ladrão boliviano, o cara da prisão. Geni. O geni não aguentou. Não aguentou. Mas Herculano? Ah, doutor. Herculano teve o que merecia.